Já, ao vivo, meio-dia e onze minutos, meio-dia e onze aqui em Goiânia, Goiás, no gabinete quarenta e quatro, o gabinete da cidade da verdade, começa de imediato a edição do programa Hora do Cajuru. Como sempre, ao vivo, nas dezoito redes sociais do Cajuru, na internet mundial, para mais de seis milhões, entre seguidores e acessos. Estou aqui fazendo justiça. Desculpem, senhoras e senhores, goianienses, jovens, goianos, meus únicos patrões, brasileiros, meus amigos, minha gente. Preciso colocar aqui o nome do vereador Elias Vaz. Vou colocar aqui agora, letra grande aqui, para Cajuruzinho enxergar. E mais, o Elias Vaz, Cabo Sena e o sargento Novo Andir. Portanto, só três vereadores, eu estou pasmo, indignado, envergonhado. Vocês ficaram também ou não? Só três vereadores, dos trinta e cinco, três, eu que apresentei e que fiz a proposta, porque considero um absurdo, um privilégio, na minha opinião, inaceitável, desrespeitoso para trabalhar com os trabalhadores públicos do estado de Goiás e, no caso, os trabalhadores municipais aqui em Goiânia. É a questão do salário, gente. Vereadores aqui em Goiânia recebem seus salários de forma adiantada. O primeiro mês foi pago dez dias antes do último dia útil de janeiro. E o segundo mês, pago antes do carnaval. Ou seja, vereador é mais importante do que o trabalhador municipal, o trabalhador público, vereador, pela lei, trabalha seis horas por dia. O trabalhador público trabalha oito horas por dia. Ele recebe o seu salário no último dia útil do mês. Aqui na Câmara Municipal, não. Eu cheguei e vi essa barbaridade, esse tapa na cara da sociedade goianiense, porque o vereador recebe o seu salário no dia 20, se ele morrer no dia 21, logo ele terá no cemitério, no céu ou no inferno, eu não sei para onde cada vereador vai aqui, ele vai ter nove dias de salário pago e ele morto. não é não? Ou vocês ficaram chateados comigo? Podem falar a verdade? Gente, o que que custa? Aqui acabou de falar o Laerte. Qual o problema de cinco, seis, oito dias? Que desespero é esse? E aqui tem vereador, tem vereadora milionária, ou não? Milionária, que nem precisa do salário de 10 mil reais, que ganha cada vereador. Cai entre nós um baita salário. Médico, muitos não recebem esse salário. E professores? Jamais recebem esse salário de vereador aqui em Goiânia. Agora, ninguém, isto que o Vitor acabou de falar, ninguém recebe adiantado o salário, não. Primeiro, você tem que trabalhar. Quando terminar o mês, ou você recebe no último dia útil, ou pela lei, no quinto dia útil. Estou errado? E apenas os vereadores Elias Vaz, Sargento Novandir e Cabo Sena concordaram com a minha proposta. Eu subi no plenário e falei o que vocês vão acompanhar agora. E perdi. 31 vereadores não abriram mão. Querem receber o salário de forma adiantada, no dia 20. E não querem receber no mesmo dia que recebe o trabalhador público aqui no estado de Goiás e o trabalhador municipal aqui na capital, em Goiânia. Ou seja, tudo isso que eu falei, apenas três vereadores concordaram comigo entre os 35. Elias Vaz, Sargento Novandir, Cabo Sena e eu, portanto. 4. 31 vereadores não abrem mão. Querem receber o salário dia 20. Ou seja, antes de terminar o mês trabalhado. Não é possível que eu vi isso aqui acontecer hoje na Câmara. Hoje aconteceu de tudo aqui, né? Hoje discutiram assunto cemitério por uma hora. Foi a primeira vez, a primeira sessão, que eu não consegui apresentar o meu projeto de lei. Seria o meu 12º projeto de lei, o desperdício zero, que eu vou apresentar a vocês daqui a pouco. Hoje eu não pude, não tive condições. Eu tinha direito de falar no uso da frente independente, que faço parte, com mais oito vereadores. E não houve tempo, porque todo mundo queria questão de ordem para discutir cemitério. Não foi isso que aconteceu? Já teve aqui, há duas semanas, uma discussão de cemitério se deveria ou não enterrar com humanos animais. E aí aquele vereador Romário Policarpo soltou aquela pérola. Como é que eu vou enterrar a minha mãe e ao lado vai ser enterrada uma vaca? Esse assunto, de enterrar o humano com vaca, demorou uma hora e meia. A sessão tem três horas. Tem assuntos gravíssimos. Além de projetos de lei, obrigação de cada vereador, tem um assunto sério, que é a Assembleia e o governador Marconi Perillo, querendo mandar em tudo, na região metropolitana de Goiânia com dois milhões de habitantes. O que é mandar em tudo? É decidir o uso do solo, a expansão urbana, o transporte coletivo, a água, saneamento. Tudo, quem vai decidir é o senhor Marconi. A Câmara nem será ouvida. Aguela abaixo, isso vai acontecer. E nós aqui viraremos o quê? 35 idiotas. 35 vereadores idiotas. A Câmara não vai poder discutir sobre Goiânia. Então ela existe pra quê? O governador acha que é dono do Estado e agora ele quer ser dono da região metropolitana. Por quê? A Assembleia vai fazer o quê? Vai acatar a decisão que ele tomar sobre expansão urbana, sobre o uso de solo, sobre transporte coletivo. Olha a importância de cada assunto, que essa casa vai ficar fora. Anotem aí, isso vai acontecer. É o chamado Codemetro. Vejam os assuntos, a profundeza deles. E se perde aqui tempo, uma hora discutindo o cemitério. Tem um vereador aqui que ele adora falar de enterro, não? Puxa vida, vai gostar de enterro assim no inferno. Qual que é o nome dele? É o Anselmo? Eu gosto de Anselmo, Anselmo, mas vai gostar de cemitério? Vai morar no cemitério? Pelo amor de Deus, eu estou querendo ir hoje para o cemitério. Só que amanhã eu ressuscito. Depois disso aqui, olha o que eu falei e 31 vereadores foram contra. Porque não abrem mão da graninha, do salário de 10.300 reais por mês. Querem receber antes de vocês, trabalhadores municipais e trabalhadores estaduais, que recebem seus salários no último dia útil do mês ou no quinto dia útil do mês. Ou, às vezes, com atraso, como está acontecendo na Prefeitura da Goiânia, servidores ainda não receberam. Hoje é dia 2 de março. Não é isso? Hoje é dia 2, quinta-feira. Cadê o que eu falei? Manda para o ar aí, não adiantou nada? Só adiantou para o Elias Vaz, para o Sargento Novo Andir e para o Cabo Sena, que mostraram sensatez e seriedade. Porque é de envergonhar o vereador que aceita receber dia 20 o salário dele, se o mês dele trabalhado não foi completado, gente. Isso é uma palhaçada. Manda para o ar aí. Ou seja, se ele morrer dia 22, ele vai estar morto e ter nove dias, se o mês for de 31, nove dias pagos ele no cemitério. Ocasionando essa chance de não ser realizado, na minha opinião, porque qual é a nossa diferença para com os servidores municipais? Visando o tratamento igualitário entre aqueles que atendem a municipalidade, face necessário que os vencimentos de nós vereadores passem a ser saudados apenas apenas no último dia útil de cada mês, como ocorre com os servidores municipais. É essa a minha proposta. Vou deixar a mesa esperando a assinatura da maioria desta casa. Se alguém ficar chateado, vai ficar apenas por dez dias. Vai atrapalhar apenas o Paulo e eu, que precisamos de consignado e fizemos aqui no banco. A gente vai atrasar só dez dias para parar as nossas contas. Não custa nada a gente mudar essa regra aqui, absurda, inaceitável. O vereador não pode receber antes de servidor municipal, em hipótese alguma. Essa é a minha proposta em requerimento e essa é a minha apresentação. Meio dia e vinte e dois. Meio dia e vinte e dois. Portanto, para não haver nenhuma dúvida, só agora o Gabriel Cruvinel, no final da sessão, veio me avisar que o vereador Elias Vaz também assinou. Eu não tinha nenhuma dúvida que o Elias iria assinar, porque ele disse a mim na semana passada que também concorda que nós, vereadores, não podemos ter diferentes direitos dos funcionários públicos, dos servidores públicos, municipais e estaduais. Espero que a sociedade goianiense reaja e guarde bem o nome dos trinta e um vereadores. Só quatro não querem receber o salário dia vinte e querem receber o salário de vereador no último dia útil, juntamente com todos os trabalhadores. Porque nós não somos superiores a nenhum servidor. Pelo contrário, eles trabalham muito mais do que a maioria massacrante dos vereadores. Me desculpe ficar fora dessa lista, porque eu começo a trabalhar cinco horas da manhã e saio daqui às sete horas da noite, todo dia, de segunda a sexta, e trabalho domingo e trabalho no feriado e no carnaval todo dia. Portanto, me inclua fora dessa lista. Agora, reaja a sociedade goianiense. Trinta e um vereadores, muitos deles ricos, milionários, ou não? Milionários, não abriram mão. Querem que vocês se danem. Ou seja, vocês esperem o último dia útil, ou o quinto dia útil, ou o atraso, como está acontecendo agora, e vereador aqui na Câmara recebe dia vinte. Se ele morrer dia vinte e um, ele tem dez dias de salário pago morto, enterrado. Já que nós falamos de cemitério aqui, né? É enterrado. O presidente André Azeredo ficou ontem assustado comigo. Falou que eu jurou, toda sessão você apresenta um projeto de lei. Falei, sim, é minha obrigação, meu dever. Hoje, eu iria apresentar o décimo segundo. Décima segunda sessão deste ano. Eu vou resumir aqui para os meus patrões goianienses. É o projeto Desperdício Zero. Vivemos em uma era de produção recorde de alimentos, bem como de seu desperdício recorde também. Avançamos na eficiência no campo da produção. Contudo, por razões de mercado, de aparência e de valor venal, muito tem sido descartado e perdido no processo. Nossa cidade possui já um programa importante nesta área, o Banco Municipal de Alimentos. O programa que apresentei, Desperdício Zero, vem para ampliar as possibilidades de doação e de encaminhamento de produtos alimentícios, principalmente os considerados impróprios para o comércio, mas que ainda são próprios para o consumo. Atendendo, assim, pessoas que se encontrem em situação de risco e vulnerabilidade social. Também sendo destinado a complementação das refeições oferecidas em programas de assistência social, educacional e de saúde, oferecidos, no caso, pela Prefeitura Municipal de Goiânia ou por entidades a ela conveniadas. Este projeto que apresentei e que apresento, o décimo segundo projeto Cajuru, visa ainda refletir sobre o desperdício de alimentos e seu impacto ambiental, tanto no processo de produção como no de descarte, com a prevenção e a redução na geração de resíduos, bem como a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos, levando essa discussão para dentro das empresas que atuam nesse importante segmento. Concluindo, como é nosso dever, enquanto vereadores, garantir melhor qualidade de vida aos cidadãos goianienses e considerando a importância dos temas relacionados a este projeto, desperdício de alimentos, atendimento a populações em situação de risco social e políticas sobre impacto de resíduos sólidos, contamos com o esforço em conjunto desta Casa Câmara para a aprovação da minha presente propositura. Desculpem, mas a propositura do salário foi sepultada, não foi? Cajuru, Elias Vaz, Sargento Novo Andir e Cabo Sena. Esses concordaram, só os quatro. Esses querem receber o salário de vereador, R$10.300,00, mais do que médico, muito mais do que professor, no mesmo dia que você, trabalhador estadual e municipal, recebe o seu, no último dia útil do mês. Ou seja, primeiro tem que terminar o mês para você receber o salário. Aqui, já começou como esse ano? Você já entrou de férias aqui, não foi? Eu não. Mas aqui foi assim. Aqui no primeiro dia teve a sessão, no dia seguinte, férias. Eu nunca vi isso na minha vida. Qual a empresa do mundo que um funcionário começa a trabalhar e já tem férias? E agora em julho terão mais 15 dias de férias. 45. Qual trabalhador no mundo tem 45 dias de férias? Nem o Silvio Santos, meu patrão, por 16 anos, tirava e tira 45 dias de férias. E aqui também é o único lugar do mundo onde o vereador, o funcionário, começa a trabalhar no dia primeiro e recebe o salário dia 20. Ele não recebe dia 30, dia 31 não, no último dia útil não. Ou no quinto dia útil do mês não. Ele recebe adiantado. Portanto, ele pode morrer. Abraço. Até mais a qualquer momento em edição extraordinária e às 18 horas ao vivo aqui da Câmara. Agradecidíssimo. ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto